e olha esse vídeo ficou muito legal e acabei descobrindo uma coisa muito interessante nesse voo exploratório que eu fiz dá uma olhadinha sempre pelo lado da direita olha só galera eu estava tentando fazer uma tomada um vídeo bem legal assim da rodovia né ali do mais precisamente do daquela ponte e mostrar um pouquinho lá da guatinga né olha só desse zoom aí mostrar ali aquele não sei que lugar aquele ali né tem um povoado ali tipo um bairrozinho ali né pertence da guatinga só que olha só galera o que tem do lado do lado direito né se vocês não eu vou dar um zoom eu nem uso um que eu dei nem foi para poder ver essa coisa que eu quero mostrar para vocês eu fui deu um zoom para poder ver debaixo da ponte mas olhando do lado direito olha o que que eu descobri quando eu coloquei no monitor grande que tem algo ali mais parecido um desmanche de carro olha só para você ver tem várias carcaças de carros é jogo jogado ali na beira desse córrego alguém que mora aí por perto vai ver no vídeo que conheço o local comente para nós o que que é isso aí a impressão que eu tive é que seja um desmanche de carro poderia estar acontecendo um crime aí né então gostaria que vocês comentassem e eu fiquei meio na dúvida né tem um córrego aí olha olha só galera dá para ver agora direitinho do lado direito aí vários carcaças de carro comente em top vídeos trazendo imagens diferentes inusitadas e belas para você escreva curta e compartilhe e sejam todos muito bem vindos e aí e aí e aí e aí e aí